Música Salve galerinha, vamos começar mais um vídeo, tamo junto, é nóis Ah, rock and roll carai Corridinha de janeiro, corridinha na chuva Na chuva, cê é de açúcar, tá com medo? Não, eu achei meio bosta Salve, cachorreira voadora Mas vamos fazer o chapa do canal Aquele canal maroto Né? Estamos aqui, deite, Igor Gilson e Thiago Boa já, urra Mano Nossa senhora Olha Olha Odeite, mano, pra que o deite faz isso? Nossa, mano Tio, é tudo vigarista Não tô fazendo nada não, digue Não me rodou ali, mano, seu carro piscando? Olha que filha de uma puta, mano Ah, mano Nossa, viagem, o que é esse carro vermelho? Se dá vítulzão Se é pra fuder, vamos fuder geral Fuder lança Olha, mano, vai lá Vamos tomar no cu, velho Cu de trena Cu de trena Cadê os cu de trena? Cu de trena Eu acho que esse Davi Muito bacana Olha, que merda Que merda Só por Deus Ai, caralho Não, não, não Pra que isso, Dente? Me fala Tá fudido Não, não relou não Tá fudido Vem com esse carro piscando Vem com essa inter... Vem com esse... Ui, o carro não pegou o velô? Vai no gás, hein? Vai no gás, hein? Que senão não vai pegar o velô Mano, espero que todos vocês errem Também É Caralho, meu É, o carro tá acontecendo isso mesmo Nossa, olha aqui tá o chuck1 litro Que merda Sei não, mano O cara é gente boa, o cara não bateu em mim Ele é gringo, mano Ele é gringo Vou rodar ele, tô logo atrás dele Aqui, ó Mano, eu não consigo passar não, viado Cê é, noob E aí, que puta louco E aí Poxa, tô aqui na frente, mano Cê fica mandando rolo aí Cê é louco Olha, mano Tá mandando membro Iiii Do lado Mas já membro Caramba Ó, os caras fazem questão de bater em você É lógico, né? Ai, caramba E aí, Thiago, passou? Passei merda Agora que eu passei Passa a mão na minha rola, então É, queira aí Comendo homem pelado aí É, mê, mê É, mê, mê É, mê, mê É, mê, mê Vai no gás, hein Vou te passar aqui, hein, Dente Tu vai errar É, filho Do Goku, filho Tá, esse teletransportando Tá vendo, ó lá É, mê É, mê Ah, tá Confira aí comigo, galerinha Olha, deu sorte, hein É nóis, Big Lu Tamo junto This is dedicated to What? This is dedicated to Streets This is dedicated to Uh-huh 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 Yuma And the dark is dark Uh-huh Uh-huh And the dark is dark Uh-huh Uh-huh